Já estamos nos preparativos para nos despedir aqui do Chuaia Então a gente pegou alguns dias de chuva e ficamos no camping E hoje abriu esse solzão lindo e a gente resolveu vir para a cidade fazer algumas fotos que a gente não tinha feito Filmar algumas coisas que a gente não tinha filmado ainda Vamos lá para as montanhas para pegar mais um pouquinho de neve Que a gente está vendo que vai ser cada vez mais difícil nevar Então a gente quer ir lá ainda fazer uns esquibunda, aproveitar um pouquinho a neve Mas antes disso a gente passou aqui no centro da cidade Ali é onde tem aquelas casinhas coloridas que são das agências de viagem Que faz o turismo aqui pelo Chuaia Aqui é o centro de turismo, de informações e tudo E aqui que a gente está indo para carimbar o nosso passaporte com o carimbo do Chuaia Afinal registrar que estivemos aqui no nosso passaporte Era uma coisa que a gente já está aqui há dois meses e não tinha feito ainda Então tem outras coisas que a gente quer fazer que não fez ainda Como tirar foto na entrada A gente não fez isso ainda no portal do Chuaia Comprar a nossa plaquinha do fim do mundo que é a recordação que a gente quer daqui Que mais? A gente vai lá no serro que a gente quer fazer mais um esquibunda antes de partir Que a gente não cansou de se machucar Não cansamos de se machucar ainda Já recuperamos roxo do snowboard A gente quer ir lá fazer mais alguns de recordação E aqui esse ônibus que a gente sempre passava pela avenida de carro com o Bidu E a gente via, são maravilhosos, olha só É tipo do Harry Potter Nossa, você muito lembra do Harry Potter E a gente nunca tinha vindo ver de partir A gente queria tirar uma foto aqui também E olha só que interessante O motor dele é como se você abrisse de um lado só Como se fosse só metade, né? Claro que ele deve ser inteiro, mas você abre só metade O motorista fica aqui, ó Nessa caixinha, nesse quadrado da frente E o ônibus é do resto, olha só, muito louco Ele tem dois andares Ó, tem o plaquinha do Brasil em cima, amor Ah, é? Tem a bandeirinha do Brasil Faz o City Tour, mas na verdade eu nunca vi ele fora daqui Não, eu também não vi Tá escrito que é City Tour, mas fica aqui, ó Eu não sei o que que... Se ele se anda, né? Se ele se anda, se é só no verão, se no inverno não tem Deixa eu até botar um âmulo pra vocês terem uma noção Ah, não, tem aqui, amor E aí? Saídas ali, ó Martes a domingos, meio-dia e às três Ah, então tá, a gente não tá viu ele andando, né? Mas enfim Ó, o pessoal já tá limpando até aqui O pessoal entrar aqui, a entrada, ó, a saída Olha só que legal que é E esse daqui é o clássico, né? O ônibus clássico deles aqui É maravilhoso Esse a gente já viu andando várias vezes Então a gente veio aqui fazer uma fotinho Mostrar pra vocês também Uma curiosidade, olha só Ele é bem grande também E lindão, lindão Dá vontade de fazer um motorhome nesse daqui, não dá? Nossa, fácil E se fosse um motorhome naquele dali, ia ser um duplex Nossa, e a pintura ia ser tipo essa, assim, ó A pintura tinha que ser tipo essa Tipo de circo, lindo Maravilhoso O Fabrício Que é o rapaz que tava aqui Fazendo a limpeza Ele falou que a gente podia entrar pra filmar por dentro Olha só que show Então já fica nosso agradecimento ao Fabrício Ele falou que esse ônibus aqui Que é aquele ônibus que eu falei que parece do Harry Potter Ele realmente não funciona no inverno Por isso que a gente não viu Ele funcionando no inverno Ele andando pelas ruas Ele funciona só no verão E você anda em torno de uma hora Uma hora e quinze mais ou menos Por aí E é quinze dólares pra andar De dez a quinze dólares Então eu não sei se é dez ou quinze, né? Qualquer diferença de dez a quinze Deve ser de repente pra residentes Alguma coisa assim Mas é de dez a quinze dólares pra andar aqui Eu vou fazer um tour rapidinho Pra mostrar pra vocês Como eu já tinha entrado aqui Vocês tinham visto, né? Ele é todo Todo na Não sei se é original Mas é todo no Nas antiguidades Olha só como é que é a cabine por aqui Que show Aí tem aqui o percurso Que ele vai fazer, ó Quinze quilômetros, né? Então ele dá esse Faz esse tour todo por aqui, ó Pelo Chuaia Tem aqui as cadeirinhas E tem a parte Ah, quero mostrar uma coisa muito legal pra vocês aqui Isso aqui é uma máquina de café Ele falou que não funciona mais Mas eles mantêm aqui, ó Originalzinha Bonitinha pra demonstração E maravilhosa, né? São várias, ó Sei lá Várias boquinhas pra fazer o café Pena que não funciona Mas tá aqui como relíquia Eu vou subir pra mostrar lá em cima Vim aqui na parte de cima Fabrício falou que aqui era como se fosse um museu, né? Então tem um Várias fotos ilustrativas Contando a história Anota lá embaixo Conversando com ele Tirando informações Então a história mesmo aqui Do ônibus Do lado de cá Algumas fotos do Chuaia E aqui A história dos ônibus, ó Tá 2004, 2005 Aí aqui Eles falam dos city tours Que tem com esse ônibus Pelo mundo, né? Então tem vários lugares, ó México, Dublin São Martins Deixa eu ver o que mais Deixa eu ler aqui Canadá Malta Montreal Enfim São 20 unidades, ó Ao total Uma delas aqui no Chuaia E aqui é o mesmo esquema lá de baixo Ó, os banquinhos Tudo Estilo antigão E a vista privilegiada De quem fica aqui de cima Ó E pro lado de cá Show Nossa Muito feliz De ter essa coincidência De ter encontrado com ele É um brasileiro E deixa a gente entrar aqui Pra eu filmar E mostrar pra vocês também Viemos agora carimbar nosso passaporte Porque nós transformamos aqui no Chuaia De tanto tempo que a gente já tá aqui A polícia federal do Chuaia A polícia Porque Aqui você mesmo que carimba Seu passaporte Tem vários tipos, inclusive Mostra aí, amor Pra gente poder escolher Qual que a gente quer carimbar Aqui tem um carimbo do Pinguim Pinguim Tem esse carimbo aqui do Chuaia Isso Ah, era esse que eu queria Ah, mostrou Esse, ó Tá Não pode carimbar todas as folhas do Chuaia? Não, não pode Não? Aí tem esse das Malvinas As Malvinas São argentinas Tem esse daqui Um pedaço da Antártida Isso Também é E aí você que escolhe carimba A gente já carimbou A nossa empolgou Já carimbou dois aqui Já carimbei dois, ó Dois E a Fernanda tem dois passaportes Então já carimbo Aí ela quis carimbar ainda nos três Que é pra Ter certeza Ter certeza Aí eu falei Isso daí não é um caderno de escola, tá? Pra você ficar carimbando Mas se deixar os carimbos aqui à vontade Eu sou da Polícia Federal agora Então mais uma missão cumprida Mais uma missão cumprida Eu vou tentar colocar a data Aqui De quando a gente veio, né? Deixa eu tentar enxergar Tá ruim o negócio aqui do lado Eita, essa é a idade que tá chegando Já chegou Chegou, né, amor? Já voltamos lá da... Da montanha Da montanha A gente fez os... A gente fez as filmagens de drone Que a gente queria Acabamos nem filmando mais nada lá Porque a gente já mostrou Barulhagem da montanha, né? Tá check Filmar ainda o drone E aí o tempo começou a fechar Fechar Uma ventania A gente falou Não, vamos voltar E o carro balançando A gente falou Vamos voltar pra cidade Pra fazer mais um ponto Que a gente queria muito, né, amor? A gente tava enrolando Que é o presídio aqui do Chuaia Na verdade o presídio Foi um dos motivos Que a cidade surgiu, né? Então a gente vai lá dentro Conhecer essa história E mostrar aí pra vocês Abortou a missão, mãe? Abortou a missão Tava tão animada Pra ir no presídio Tava tão animada Achei até estranho Tava animada Pra ir no museu Porque não gosta A gente achou que fosse grátis A gente tinha escutado Tinha escutado? A gente tinha Em algum lugar Em algum lugar Que era entrada grátis Mas pra Argentina É dois mil pesos E pra visitante É quatro mil pesos Então pra gente Sairia oito mil pesos Pra visitar Isso aí daria Não dá muito dinheiro não Oito mil pesos Dá quanto, peraí? Deixa eu fazer as contas Oito dividido Vamos dividir por quarenta Vai dar em torno de uns Vinte, trinta reais Mais ou menos Mas a gente tá prestes a ir embora Aí eu prefiro levar cerveja embora A gente precisa economizar Quem levar cerveja, menina? Se apagar diesel Dois de leite? É combustível pro carro Não pro C Ah, achei que não sumiu um combustível Dois de leite não Já comeu muito dois de leite já Então Abortou a missão do presídio E sei lá O que a gente vai fazer agora? Lojinha? Ué, acho que lojinha, né? Lojinha pra comprar uns A plaquinha A plaquinha do fim do mundo Que a gente quer levar Vamos comprar a plaquinha Então vamos lá Vocês vão ter coragem de sair Porque tá muito frio Tá, esfriou demais E o vento, né? Meu Deus, titico Vai vovendo O vento que é muito ruim Tá doido Vamos lá A nó costumava ser boa De matemática Por isso que eu falei Faz as contas aí Então vocês esquecem Aquela informação ali E sim, é oito mil pesos Daria pra nós Quatro mil por pessoa Só que oito mil pesos Na cotação de hoje Que ainda tá boa Tá um peso pra cinquenta e sete Ó Um real Um real pra cinquenta e sete pesos Ia dar cento e quarenta reais Mas jamais Pra nós dois ir no museu Ali no presídio, né? Então, realmente Agora é cem pesos na consciência Por trinta reais Ainda tava pensando Cada mão de vaca Mas eu fiz por oito cento pesos Com oito mil pesos A gente enche praticamente O tanque do carro Quase enche o tanque Faz uma compra de uma semana É Vai uma compra de mais de uma semana Umas duas semanas É a nossa compra do mercado Oito mil pesos É um tanque do Bidu Que faz a gente andar aí Quantos quilômetros? Quatro mil Quatro mil Quatro mil Quatro mil Quatro mil Quatro mil Seis cento Dependendo da estrada Então É por cada missão Vamos embora Tchau, tchau, tchau Corre, corre É besta mesmo Passeamos na lojinha Mas não conseguimos Comprar a nossa plaquinha Não conseguimos A loja que tem Porque tava fechada É, a loja As que tinham aberto A gente entrou Mas não tinha do tamanho Que a gente queria E a loja que a gente sabe Que tem Tava fechada Ela fecha de domingo Então a gente vai ter que ir amanhã Então a gente vai ter que amanhã De manhã lá comprar E a gente já passou Aproveitamos pra passar no mercado Comprar a comida Que tava acabando, né? Então a gente comprou Um franguinho dessa vez Não carne E eu decidi fazer canja Pela primeira vez Olha, check Que canjinha A gente nem tá doente, hein? Eu falei que eu tomava canja Só quando tava doente Que era a única coisa que ia Minha mãe fazia pra mim E agora é a primeira vez Que eu faço Mas não tomo doente não É só porque eu dei vontade De comer canja E aí não tinha cenoura Eu... Não tinha cenoura E nem batata Então eu coloquei macarrão E ovo E ovo Mas o arroz e o frango Tá aqui Então essa daqui É uma canja A la Ushuaia A la Ushuaia A la Ushuaia Titiquinho tá aqui já Olha lá, Titico Desesperado Querendo comer o franguinho também Ele já comeu Um pouquinho dele Já comeu Um pouquinho de frango dele É, eu piquei o frango E dei pra ele Sem sal ali Ele comeu tudo Já tá querendo Filar o nosso E já tá querendo aqui Filar o nosso Né, Titico? Mas agora quem vai comer Somos nós E modéstia a parte Meu amor Tá virando uma mega cozinheira De motorhome Muito boa, hein? Hum Mais uma das obrigações Que temos que fazer Antes de partir do Ushuaia É trazer esse carinha aqui Tá se tremelicando Não é de frio, viu, gente? Não é frio, gente Depois lá do veterinário De Rio Galegos Que deu uma rodada nele Ele sente que aqui do veterinário Já começou a se tremelicar E não, tava assim dentro do carro Que tá mais frio Aqui tá quentinho Então Eu já tirei a roupinha também Porque como eles pedem pra tirar Na hora da consulta, né? Pra não se atrapalhar todo lá Aí eu tirei a roupinha Mas ele tava bem de medo E aí aqui a gente tem que entregar Então os mesmos documentos Que a gente entregou lá em Rio Galegos Que é o passaporte O microchip Opa O microchip O passaporte E o certificado antirrábico internacional Então são esses três documentos Que a gente entrega Aí vai fazer a desparasitação interna E externa de novo E dá um certificado Pra gente ir pro Senasa Isso Então desejamos boa sorte Pra esse carinha que tá com frio aqui Frio não Dois, três vezes Tá morrendo de medo Prontinho Titico passou lá na avaliação Gostei A veterinária Deu um check-up nele, né mãe? Que gracinha dela Muito boazinha Muito medo Aí ela conseguiu acalmar o Titico Aí ela olhou a pança do Titico Tá tudo bem com a pança dele Com o coração Olhou a gengiva Viu a gengiva Tá bem rosadinha Viu a temperatura Olhou a orelhinha Falou que ele tá ótimo De saúde E aí foi um alívio Porque a gente traumatizou Com a veterinária de Rio Galegos Que foi super grosseiro O Tobi ficou traumatizado, né? Tremia que nem em Varavete Que nem vocês viram ali E depois ele acalmou Depois ele parou de tremer E deu tudo certo Agora a gente veio aqui no Senasa Trazer a testada E pegar o outro documento Que a gente precisa Pra atravessar a fronteira Que é a autorização deles, né? Vamos lá então Por que que essa cara é difícil, meu? Tá bom Os braços curtos Gente, vocês não tem noção Quem tem braços curtos? Ah não, meu Tira isso Tira Não, meu Pera aí, não filma não, meu Tá irritada É que você tá com um cachecol gigantesco Querendo botar Comprei isso Não consegui Eu vou usar hoje É um negócio chato Vou guardar no carro Esse negócio Querendo botar o remeado Eu não consigo nem falar Queria ficar bonitinha Queria ficar bonitinha Mas no frio extremo A gente não fica bonitinha A gente fica assim, ó E o que que aconteceu? A gente tá indo lá Comprar a nossa bendita plaquinha Do fim do mundo E hoje, pela primeira vez A gente pegou neve com sol Então, olha só Tá nevando Pra gente se despedir do chuaia Disseram que não ia mais nevar Na chuaia Na cidade Está nevando Está frio Está frio E está sol Olha só Não chega a ficar muito no chão Já derrete Mas os floquinhos Mas os floquinhos estão vindo Bem devagarzinho Bem devagarzinho Aliviou aí? Nossa O estresse? Só tem outra mulher Vamos agora? Vamos Vamos embora Ai, amor O que? Acho que eu fechei a chave dentro do carro Ah, não Ah, não Vou ter que deitar nessa Toma primeiro veja Para não se estressar Tá aí, tá aí Não vai? No bolso? A TPM está chegando A gente está no começo A Anissa não brinca A TPM está chegando Vamos lá comprar essa loquinha Vamos comprar a loquinha Olha o braço Que não consegue pegar os amigos Depois de todas as atividades Concluídas com sucesso Ainda faltava a bendita Da plaquinha do Vim do Mundo E já chegou na loja A loja É, essa Na verdade Essa é o fundo da loja E aqui atrás Eles têm Um pequeno museu Olha lá Com estátuas em tamanho real Dos pinguins reis Aqui os famosos E aí tem Mais ou menos Contando a história Do Shuai A aduana Despacho Os marinheiros Aqui, olha lá O trem do fim do mundo Com os prisioneiros Do fim do mundo Que foi quem construiu O Shuai Ali mais um prisioneiro Do fim do mundo Enfim E quando a gente chegou No Shuai Essa foi a primeira loja No primeiro dia Que a gente veio ver E estava nevando E agora Que a gente vai embora amanhã Está nevando De novo E viemos aqui na loja Para comprar A nossa plaquinha Que a gente tinha visto Há dois meses atrás Aqui para comprar Esse aqui é o tamanho real Real Do pinguim rei Que eles chamam O imperador Exatamente Então Na verdade Não foi de proposta Que agora Eu comentando com a Nô Eu lembrei Falei Caracas Amor Foi a primeira loja Que a gente veio Quando a gente chegou Aqui no Shuai E estava nevando E estava nevando E a gente não tinha conseguido Vim nessa parte de trás Aqui Da loja Então Depois que a gente Foi sabendo que tinha Ela é super temática Super conhecida Depois eu vou mostrar Do lado de fora Lindo É muito lindo Dentro dessa loja E é isso Foi uma coincidência linda E está uma nevasca Está uma nevasca Mostra teu cabelo Amor Vamos entrar então Comprar a bendita Da plaquinha É Vamos descongelar lá dentro Está tudo molhada E olha que coisa boa A gente deixou Para comprar depois E a gente não lembra Qual era a placa Que a gente tinha escolhido A gente acha Que é algo parecido com essa Porque a gente queria Uma placa escrita Ushuaia E Ruta 3 Que foi por onde a gente veio Ou Fim do Mundo Só que as pequenininhas Só está escrito assim Argentina E Ruta 3 Então a gente não queria E não tem A que a gente estava Achando que tinha Então Aqui também tem Ruta 40 Mas a gente ainda não pegou Ruta 40 Então a gente não queria E essa é muito grande Não cabe no carro Ela não acha que era Uma parecida com essa Só que esse aqui É um imã É um imã Que era assim Tipo essa daqui do trem Só que menorzinha E aquela ali Mas essa não tem Aí está escrito em inglês Está escrito em inglês E aí bom Enfim Tem um monte de placa aqui Essa hoja Que a gente falou para vocês Ela que é toda temática Olha só ali Deixa eu mostrar para vocês Ali Onde vende bebida Tem o Messi Logo aqui também Olha lá Deixa eu mostrar aqui Ali E lá atrás Ali É onde a gente estava Lá no museu Onde tem as estátuas Em tamanho real E é isso Estamos aqui Seguimos procurando Então as plaquinhas Vamos ver se a gente Consegue achar Achamos a plaquinha Olha lá Ela é menor Espera aí Que grudou o imã Aqui ó A gente comprou o imã Também E compramos a plaquinha Olha lá Era aquela Que a gente tinha mostrado Grande Só que menor E aí só tinha uma Pendurada na parede E a gente pediu Para a moça tirar Amor Você pode me dar Uma plaquinha para mim Ela posso Eu falei Aquela que está pendurada Ela olhou para mim Foi lá Perguntou para a gerente Aí a gerente falou assim Olhou para a gente Aí eu fiz cara de dó Tipo Você quer essa Por favor Só tem essa Aí ela vai dar a jeito É justamente essa Que a gente quer E só tem essa E que ela cabe certinho Lá na nossa casinha É isso aí Olha só Aqui de novo Que eu mostrei Aqui é bem famosa Até porque tem essa Como que chama isso Uma estátua Que você coloca a cabeça Ali ó E eu já tirei Minha foto aqui E faz a foto A gente tirou a foto Inclusive no primeiro dia Que a gente chegou no chua Então essa aqui é a loja Deixa eu mostrar para vocês Aqui do lado de fora Sem ser atropelada Aqui ó É muito linda Como ela é linda Ela é toda temática Tá vendo Ela tem as janelinhas Toda bonitinha E aí tem também As estátuas Em tamanho real E ele é um museu Isso E do lado de cá Ali ó Deixa eu mostrar aqui para vocês A gente não foi Mas é um museu Então Aí não é a céu aberto Não é grátis Tem que pagar Para entrar Mas é Esse museu aqui ó Isso Aí tem áudio Guiado De várias línguas E é assim ó Também ó A história toda contada Com estátuas em tamanho real Tudo bem próximo do real né Bem lindo E aqui eu não lembro Você lembra quanto que era? A gente veio aqui perguntar Vou lá perguntar agora Pera aí Então vai lá A gente já fala Olha só A loja é anexada Tem uma saída direto Para o museu aqui E quanto que é então A entrada para estrangeiro É 3.200 E aqui na Argentina Tem uma coisa muito legal Que a gente descobriu hoje Que foi uma lei até Que foi aprovada Que é 50% de desconto Para quem é argentino Então em todos os lugares Em todas as atrações Se você for argentino Você paga metade Então aqui O preço para entrar É 1.700 Se você for argentino Se você é estrangeiro Que é o nosso caso 3.200 Sim Como o Shuaia Hoje nos presenteou Com esse sol maravilhoso Tinha mais uma coisa Que eu queria fazer né amor Antes que eu tinha desistido Porque não tinha mais neve Estava tudo sol barro Eu falei Ah nem compensa Não quero assim E aí o que aconteceu? Deu neve Deu neve Ontem nevou muito Como vocês viram Deixa eu mostrar Nossa está muito fofinha E está bem fofinha a neve Gostosinho Está neve de novo Está uma temperatura Super agradável Por causa do sol E aí faltava Fazer a trilha Que a gente consegue ver O trem do fim do mundo Passando E eu queria ver ele passando Com tudo branquinho Porque é muito mais lindo E sol né Porque aí deixa ele mais Comido E sol Então hoje A gente amanheceu O tempo meio nublado Mas como eu vi Que tinha neve ainda Aqui no campo municipal A gente voltou Para o campo municipal A gente já estava indo embora né Porque com o documento do Tobi Tudo direitinho A gente passou Eu vou pegar o documento do Tobi Falei amor Vamos amanhã Vamos passar lá no campo municipal E fazer a trilha Ela falou Vamos Então cá estamos E isso que é o bom Se viver no motorhome Sim A gente pode adiar os planos Caso necessário Pode antecipar Os planos também Também Então a gente está indo lá Fazer essa trilhinha E o dia está lindo Então hoje é um dia Vamos nos despedir Do Ushuaia Com chá de ouro né Porque ele nos deu neve Para a gente se despedir da neve Ah tem um cavalo ali E nos deu o sol E tem um cavalo ali Mas esse tem dono Está amarradinho Está amarradinho Porque tem uns cavalos selvagens Ele tem chifre aquilo É a orelha amor Nossa a orelha dele está para frente Hoje está difícil Hoje acho que eu estou vendo Tudo ao contrário Aí ele está ali Ele é peludinho Peludinho Bonitinho E então vamos embora Olha lá A trilha é bem facinha Nossa ela é bem numa casa Olha aqui ó No mapazinho Mostra aqui né O mapismi Não sei se dá para ver Por causa do sol Ah então Não dá para ver Mas é isso É aqui É só ir seguindo Tudo bem aberto Os meninos fizeram ontem Falaram que foi uma horinha Então a gente está indo lá A gente só não trouxe o Titico Porque é por causa da neve Para ele não dar muito tempo na neve Ele ficou lá no camping correndo É Já ficou no camping correndo E aí já estava todo sujo Lameado A gente limpou ele E deixou ele lá descansando Enquanto a gente vai fazer a trilha rapidinho A trilha era para ser fácil Aqui a trilha Vou até aumentar aqui para ver Era aqui a trilha O que a gente fez Lá embaixo tinha proibido passar Que era um camping né A gente achou Não pode passar Aí a gente falou Vamos beirando o rio Então a gente veio ali por baixo Que estava fácil Mas aí depois a gente teve que escalar tudo isso Porque não tinha mais para onde ir lá Então a gente subiu É que aqui não dá para ver Mas aqui depois dessa linha É assim ó Para baixo Agora sim chegamos Na trilha que deveria ser Eu falei para nós Que a trilha era para ser fácil Mas a gente quis fazer Ficar difícil Porque a gente é dessas Gosto de aventura né E a neve está tão fofinha Mas foi É Isso que é bom A neve ajudou a subir Porque a gente não escorregou tanto né Porque o problema é quando tem dinheiro embaixo né Pois é Então agora vamos ver Se a gente está na trilha certa E chega No lugar do trem ali Olha só Aqui Dá para ver O rio aqui A linha do trem Está ali ó Então ele vai passar por aqui também Seria bem bonito ver ele daqui Ficaria incrível Mas a gente vai tentar A gente viu pelo mapa Que se a gente seguir Chega um momento Que o rio vai para o outro lado E o trilho Vem para cá né No caso Então a gente vai ficar Bem do ladinho mesmo De onde passa o trem Então a gente vai seguir ainda Para ver assim Mas olha só Parece um quadro né De tão lindo que é Aqui ó O que amor É verdade Tipo o efeito bola de neve A neve aqui está bem fofinha Vou fazer uma bola Aí eu vou soltar essa bola Para ver se ela aumenta de tamanho Tipo o efeito bola de neve Sabe na vida Vamos ver Vamos ver Onde você vai soltar Eu vou soltar Eu não sei se ela vai rodar aqui Porque acho que ela vai bater Vai quebrar aqui Você tem que soltar Acho que ela devagarzinho Para ela não desmantelar Eu andei até lá embaixo Mas ela tem neve aí Tá Então vou jogar Joga aí para ver Cresceu? Não sei Vamos ter que laver Vamos lá ver É cresceu um pouquinho Porque ela foi tirando coisa daqui Vamos tirar tipo um bolinho Faz tipo uma menor Porque se não a gente Isso Foi Deu uma crescidinha Deu Vamos lá ver o tamanho delas Vamos Vai fazer mais uma? Vou fazer mais uma Espera aí Vou fazer daqui Tem que ser um lugar bem grande Para ela descer Assim Tá, Vitor? Onde você vai? Eu vou daqui Vou até atrás Joga para se tu jogar aqui em cima E deixar ela rolar Mas acho que não vai bater Ela vai quebrar Ah, é? Tá Deixa eu jogar daqui Então vai Então ela tem que sair do meio do caminho Espera aí É Então a bola vai jogar Vai Vai Pode Nossa senhora Acho que não deu muito certo Acho que não rolou não Joga ali ó Mais pra lá assim Aqui ó Aqui? Vai Não? Não, não Seguimos Seguimos Você não foi uma bola, né? Foi um quadrado Mas cresceu Cresceu um quadrado Faz uma bolinha mais redondinha Que daí eu acho que ela pega mais Bem redondinha Isso Já congelou a mão? Ainda não Eu? Não, faz tempo que eu já não estou sentindo os dedos Já foi sempre que não senti os dedos Vai 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 Virou uma bolinha Ele tira a neve daqui Eu acho que aumenta um pouquinho assim Talvez se fosse maior Ia ficar uma bola gigantesca Talvez, né? É Se descer lá de cima Assim ó Aí vir até aqui embaixo Vai dar Tá bom E aí, meu amor? Erramos o caminho novamente O caminho mais bonito não é o que te leva ao seu objetivo Aprenda isso na vida A gente veio pelo caminho Tá linda Mas chegamos aqui de novo no rio E não dá pra atravessar Olha ali a ponte que a gente tem que chegar Lá Então a gente vai ter que seguir Voltar Ali tem a ponte queimado, né? Sei lá Uma placa Uma placa, vamos ler Queimado Queimato Poente Alguma coisa Enfim Uma ponte A gente vai ter que voltar E escalar De novo Porque aqui não dá pra escalar Sem chance Não, então vai que eu vou Escolhe, amor Pra onde que a gente vai Tem que voltar ali Voltar tudo E subir de novo Vai ter que voltar lá atrás? Vai ter que voltar ali É onde a gente desceu Ué, mas eu Então Mas olha que coisa estranha O caminho Mostrava aquele pedaço Pra gente Mas não tinha bom dia a gente ir, amor A gente tem que continuar escalando Então me deram Ai Aonde? Ah, as pegadas estão aqui Então vamos subir aqui Tem pegada aqui, ó Então vamos subir Você tem pegada A gente sobe Não vai ser só a gente Ih, olha que visu Chegamos perto da ponte? Ainda não Ainda não? Agora a gente vai começar a descer? E sumiu as pegadas, amor Sumiu as pegadas Que a gente tava seguindo Ah, mas ali, ó Ali na frente do rio Dá pra gente pular Pra aquelas coisas ali, ó Não? Vamos ver Vamos até ali Então vamos Nossa, que lugar lindo Vai, amor Faz o que você tá querendo fazer E eu estou te Como é que fala? Te contendo Não, estou te contendo Tentando conter Você pra não fazer Mas vai Chega a hora do trem Feliz? Não tem uma alma aqui Um silêncio Nada, só nós Tocando o sino Só nós E ali A gente fica surda ali Parece que tá fechado Mas a gente vai subir Essa escadinha Pra ver o que tem ali em cima A gente vai marcar uma plaquinha Que a cascaça é Macarena Vamos lá ver Baila teu corpo alegria Macarena Vamos lá ver Macarena Uuuu Como que era? Hey Macarena Hey Baila teu corpo alegria Macarena É Nem sabe É aqui na frente Aqui no cotovelo Na cabeça Hey Macarena Baila teu corpo alegria Chegamos então Na cascata de La Macarena Entrei no fim do mundo E a cascata é essa daqui Aí tem uma escadinha Pra gente subir Dá pra subir um pouco mais Pra ter a visão de cima Mas é a mesma coisa Tá vendo? É só uma cascatinha Por aqui E vai descendo Provavelmente Vai naquele rio lá embaixo Que é o rio que a gente vê Beirando tudo Então Chegamos que tá aprontando aí Fazendo umas bolinhas Vai jogar na Macarena? Vou tentar tirar Estalactite Estalactite Tem uns estalactite ali Olha Cai algum? Vai Mais um Mais uma tentativa Não Não cai não É duro o negócio Não cai né? Não é bem duro Não é bem duro Não é bem duro Não é bem duro Mais um Não Tá ruim de ver Não Tá ruim de ver Realmente a gente veio pro lugar errado A ponte aqui Essa é a volta E seria o caminho certo Pra ser feito Pra ir E a gente se escalando Aqui Subindo Mas conseguimos Isso que importa Agora a gente vai voltar Pela trilha correta E agora A gente corre o risco De ver o trenzinho Mais uma vez Mas tá um dia maravilhoso Nossa Olha que lindo que é aqui Tá lindo né? E hoje tá um dia lindo Corre o risco De a gente ver o trenzinho Mais uma vez Vindo né? Vindo agora né? Não vai dar mais tempo Mas aí a gente já vai embora Porque a gente já conseguiu ver Ver Mas não tá esperando né mãe? É Então vamos seguir E a filha tava com uma bolinha De neve Que ela fez Uma bolinha Bem bolinha mesmo E Ela chegou ali dentro Ali na pontezinha Ela jogou no lago No lago No rio E ela não Tipo Desfez na hora Ela foi Ela vai boiando Ela vai boiando por um tempinho Então você imagina A temperatura que tá essa água Pra não derreter Vai lá Agora vai Porque agora tá longe né? Ela destourou agora Que ali tava mais Ah Então vamos voltar ali amor Pega Faz uma bolinha aí Vamos jogar ali ó Faz ela bem compacta Igual você fez aquela Aqui eu acho que tava muito alto né? Ela estourou Vamos lá Então imagina a temperatura Dessa água Pra não derreter a neve né? Automaticamente Assim que ela Entra em contato com a água A bolinha daqui Vai Olha lá a bolinha Tchau bolinha Nossa Ela não derreteu ainda Não derrete Aqui nem vai derreter Nossa Foi embora a bolinha Imagina cair nessa água E chegou a hora então Do que meu amor? Nossa última noite No Chuaia Já estamos no posto Que amanhã a gente vai Tomar nosso banho Arrumar as coisas aqui no carro Pra seguir viagem né? E vamos pegar estrada amanhã A gente tá ansiosa Hoje a gente se despediu já Da família Marcando Rotas Que foi a família que veio Nossa companhia Nossa companhia aí Nossos fiéis né? Amigos que vieram desde o Brasil com a gente Até aqui no Chuaia Eles vão permanecer mais tempo aqui no Chuaia Porque eles querem fazer mais algumas trilhas Que nós não vamos fazer por conta do Titico Então chegou a nossa hora de seguir Partir né meu amor? É assim mesmo Quem sabe a gente se encontra Mais lá pra frente Mas a gente vai indo devagarzinho A gente tem que seguir o nosso caminho aí Nosso caminho E se despedir do Chuaia É esse lugar que Nos trouxe tantas alegrias Nossa Tantas superações Conquista É muito engraçado Significa muito pra gente Muito pra gente Porque é muito engraçado Você fala assim Ah é mais um destino Mas eu acho que é o sonho De todo mundo Chegar no final do mundo Ter essa experiência Da viagem inteira Não é só a cidade né? Mas enfim Conhecer essa cidade Ela tem uma energia muito boa Ela tem lugares maravilhosos Foi aqui que a gente Viveu A gente pode falar Que a gente realmente viveu Aqui no Chuaia Bateu Batemos dois meses E dois dias né? Que a gente tá aqui Então a gente viveu Intensamente o inverno aqui A gente brincou na neve Teve tantas experiências Que acho que transformou a gente Né amor? Pensamos com certeza Então hoje Pode falar a mão Não, eu vou falar O fato da jornada Que nos trouxe até aqui E o fato de ter ficado aqui Dois meses também Foi muito importante pra gente Então foi um crescimento pessoal E agora tá na hora de partir né? Tá na hora de partir Tá na hora de ter novas aventuras Novos friozinhos Mas a gente tá super Nossa tensa Tensa No bom sentido Normal De pegar a estrada novamente Dessa vez a gente Vai pegar a estrada sozinha Sozinhas E então A gente tá assim Com aquele friozinho Nova Rica que a gente ama De novas desafias A gente tava precisando disso né? De novas lugares Enfim De não saber O amanhã O que nos aguarda E é isso Então a gente vai comemorar aqui agora Comer os nossos famosos Guacamole Deixa eu mostrar aqui pra vocês Porque isso daqui Que a Fernandinha faz É delicioso A gente pegou o costume De fazer Que é muito baratinho Os nachos Tem o avocado Que é o abacate aí Deles Que é saborosíssimo E no Brasil é bem caro Bem caro A gente tá aproveitando pra comer bastante E é isso E aí eu faço esse creminho aqui Também que fica uma delícia Nossa Esse creminho também Hoje é coca Porque a cervejinha não gelou Tá até ali em cima Mas hoje ela não gelou Então Pera aí Então Vamos nos despedindo desse vídeo A gente se encontra No nosso próximo destino Que nós traçamos mais ou menos Mas a gente meio que vai ver O que dá pra fazer durante o dia Se a gente vai ficar cansado Se a gente não cansar A gente segue mais Se a gente atravessa a fronteira E aí então Já se inscreve aí Se você não é inscrito ainda Pra acompanhar essa aventura Já deixa aqui no canal Se você assistiu todos os nossos vídeos Aqui no Chuaia Se não assistiu Já segue nosso convite Foram muitas aventuras Aqui no Chuaia Desde quando você tá seguindo a gente aí É Já deixa aí nos comentários Vamos conversar um pouquinho Isso E comenta Compartilha com os amigos Que ajuda muita gente No nosso projeto E a gente se vê Na nossa próxima aventura É isso aí Tchau